Fala pessoal, tudo bom? Olha, acabei de saber de uma super novidade aí que vem na Avon na campanha 20, 2020 lógico. Gente, eu sim tô encantado já, muito fofinho mesmo, tá? Vou falar tudo sobre o novo Happy Buggy que vem aí então na campanha 20 da Avon, tá? Mas antes de pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta da Avon, gosta de saber de promoções, lançamentos e de super novidades muito antecipadamente, se inscreva no canal, deixa o like que ajuda muito e compartilha esse vídeo pra todas aquelas pessoas que gostam da linha Petite, né? Porque é uma linha assim, muito, muito gostosinha mesmo, eu conheci recentemente e vem mais uma linha que eu achei encantador dele, tá? Então vamos lá, vem aí então o novo Petite Happy Buggy, tá? Gente, olha o frasco dele que lindinho, é um frasco meio que vermelhinho assim, vermelhinho bem clarinho pra ele meu, tá? Com aquela tampa de flor e tem um ódio do Joaninha andando no frasco, eu achei muito fofinho, me lembrou a cabana, não sei quem conhece a cabana aí, um livro maravilhoso, tá? Se você não leu a cabana, não assistiu a cabana, assiste e leia porque é maravilhoso, é um encontro com Deus que você tem, maravilhoso, tá? Então ele vem nesse frasco lindinho, fofinho aí e ele vai ser um floral frutal então, tá? Como que é a fragrância? Olha o que a Vão fala, é uma combinação deliciosa de cereja delight, não sei que cereja que é essa, com um delicado livro da água e um toque especial da baunilha cremosa, olha que gostosinho, vai ser um frutadinho então de cereja adocicado com baunilha, delicioso, né? Pra menininhas, delicioso mesmo, tá? Lembrando que essa linha é pra meninas, tá? Mas mulheres podem usar normalmente, beleza? Então quem usa, ó, meninas doces e alegres que gostam de viver a vida ao máximo, né? Na verdade eu achei meio que a Vão desandou aqui, na verdade meninas não vivem a vida ao máximo, é... coloca mulheres aí então, né? Então o topo, ele tem cereja delight então, no corpo ele vai ter o delicado lírio d'água e no fundo ele vai ter essa baunilha cremosa aí, tá? O valor dele vai vir por R$25,99, não sei se é promocional ou o preço dele normal R$25,99, ele é pequenininho, né? Aliás, eu tenho alguns aqui, deixa eu pegar. Olha gente, eu tenho esses três aqui, ó, eu tenho o Petite Tude, o Lavanda e o Friendies. Olha, eles são uma gracinha, tá? Eles são, eu acho que bem parecidinhos com aqueles Giovanna Baby, eu acho que vem bem naquelas vibes, tá? Não do perfume, eu tô falando do frasquinho. Ó, bonitinho, tá vendo? E tem dois que vem, a tampinha que é parecida com esse que vai sair agora, que é uma florzinha, uma flor branca. Então, novo Petite Happy Book vai vir pra aumentar essa coleção aqui, tá? Quem gosta dessa coleção aqui, já fica contente aí, já vai se ajeitando aí, porque ele vem na campanha 20 da Avon, então, tá? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, né? Rapidinho, só pra falar desse novo Petite, que eu achei uma gracinha, muito fofinho, acabei de saber, já vim compartilhar com vocês, né? Compartilhe o vídeo, que ajuda muito o canal. E é isso, então, comente aí o que vocês acharam desse novo Petite, então, Petite Happy Book. Quem tem a linha Petite, comente aí, eu quero saber quem gosta e quem não gosta. E é isso, caso você queira comprar a Avon com ótimos descontos, entre aí no meu espaço digital também, tá vendo lá, muitas promoções, tá? Então é isso, até a próxima, tchau! Tchau, tchau!